Nunca nos podemos esquecer das crianças e respeitar a sua história e, portanto, reconhecer o seu passado antes do início da relação estabelecida entre os profissionais e as crianças. Significa muito isso, um respeito integral pelo indivíduo que temos na nossa frente, que não chegue a tábua rasa, para que nós comecemos, digamos que, a trabalhar como se não existisse uma circunstância anterior, passada, uma família de pertença, uma comunidade de pertença. Eu penso que isso é uma coisa muito importante esquecer e que, aliás, a qualificação das equipas pode trazer isso como um efeito colateral que, com a qualificação das equipas, aumenta também a motivação para desenvolver um trabalho...